Música Fontil lança média online podcast onde desamina informação no advocacia lhe lhe informação com a violência contra o feto no labaric feto. Música 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 A minha cidade facilita a advocacia, mas facilita os membros que eles utilizam, divulgam a informação com o programa, atividades que eles utilizam. Agora, a sociedade civil não é público, eles convidam os governantes. Depende disso atual, eles utilizam, depois depende da razão, eles precisam, eles usam. Então, eles usam instrumento moderno, eles usam a era digitalização, então eles usam, eles adaptam, eles atualizam os serviços, eles publicam as redes sociais, eles YouTube, eles sensibilizam o público no programa, o progresso de desenvolvimento que eles usam. Não é muito importante, mas é muito importante para a violência contra o feto, o laboral, a sociedade, o governo, a sociedade civil, a comunidade, a igreja, a escola, o empresário, a mídia. Então, os resultados seriam o serviço a parte e-da-date. Então, o serviço, o spotlight nae-dune, serviço a esse sector no nosso nível do barco. Parceria a nossa iniciativa, é uma iniciativa conjunta, que a iniciativa o trabalho no agro, portanto a nossa sociedade civil e a parte importante a nossa iniciativa com o laboral do barco. Também se a sociedade civil é forte e tem assistência para asistência 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 e organização de sociedade civil. O governo desse Partido talvez tenha sido 5 vítimas para asistência civil. Para asistência para asistência para asistência para asistência para asistência europeia para asistência dolar americano. Clementino Maia, ZMN